E só pra, tipo, de droga, assim, pra outra parada, eu queria falar sobre aquelas drogas que muita gente usa também, que é tipo LSD, MD, 3DT, essas drogas de ácido, essas paradas que já levam pro outro lado, alucinação, essas coisas. O que que isso afeta na cabeça? Porque tem gente que vai pras raves, vai pras baladas e necessita desse tipo de droga. Queria que você falasse também, porque eu tenho certeza que a nossa audiência... O MD, ele é muito normalizado. Tem uma galera que usa muito esses ácidos aí. Usa, e a gente não sabe direito, porque, primeiro, você não sabe a procedência, né? É, o medo é esse. Você compra na mão do traficante. Um cara que você nunca viu na vida, ele tá na festa, ela toma esse ácido. É, toma, você toma, e daí? O que acontece? Eu sei que eu vejo essas raves, o cara fica aí, começa uma hora da manhã, quando dá cinco horas, o cara tá pulando e pulando. Vem uma coisa dessa lá em... Onde foi? Ah, não lembro de onde foi. Os caras, era de manhã, eu tava correndo pela rua, os caras pulando. Foi isso que o cara não faz com a cara nem. Não, é alegria, Adrão. Alegria. Alegria de montão. Mas esse tipo de droga também deve estragar bastante a cabeça da gente, né? Porque, cara, alucina, vê coisas e etc. Na periferia, o mais comum, assim, não o mais comum, mas uma que é muito comum, é o lança-perfume. É, especialmente na garotada, né? Nos mais jovens, né? O lança-perfume, ele é febre mesmo, assim. Tipo, você vai num baile de rua, de quebrada, assim. E quando você vai num lugar mais chique também, a galera tá amassando a latinha, baforando pra caramba. Só que eu já vi muita gente falar que o lança-perfume, ele é meio que uma roleta russa ali. É, ele pode dar parada cardíaca. Tipo, nas primeiras vezes, né? É, dependendo por alguma fragilidade da pessoa, parada cardíaca e morre. Teve um tempo que a anestesia era feita só com clorofórmio. Eles jogavam clorofórmio, um médico, né? Claro, hein? E você ficava respirando. Me operaram as amígdalas assim, quando era moleque. E você fica respirando aquilo, é um desespero, né? E muitas vezes você tinha uma parada cardíaca, criança ou adulto, e morriam nas cirurgias. As mortes por anestesia, as mais frequentes, eram assim. Hoje não morre ninguém, né? Mas no passado era desse jeito. Eu tenho medo de tirar minhas amígdalas. E a lança-perfume era exatamente assim. É o cloreto de etila, é uma droga que pode dar parada cardíaca. Meu Deus, mano. E fala do narguilho. Narguilho também faz mal. Tô tirando todas as dúvidas com ele. Acabando com todas as desculpas dos meus amigos. E minhas. Brincadeira. O narguilho faz mal, doutor. Muito mal é a nicotina. A galera fala que não tem nicotina. Como não tem nicotina? Você tá queimando fumo ali, não tem nicotina. Então faz mal também. É a nicotina. Porque se nós fizermos um documentário no Líbano com os Médicos Sem Fronteiras. Pro nosso site. O Líbano é uma coisa inacreditável. Você quer ir pra um restaurante e comer sossegado e ir embora pra sua casa. Sem ficar com cheiro de fumo na roupa, em todo lugar. Tem que ser às sete horas da noite. Porque abriu, você tem que entrar, comer e ir embora. Porque aí passa, termina, o pessoal janta e aí eles trazem uns narguilhos enormes. Tem uns meninos. Meninos da idade de vocês, mais moços ainda, que acendem. Eles levam um bico, acendem aquilo, entregam o vaso, o outro tira o bico e fuma. Esses meninos acabam de servir uma mesa, vão servir outra. E depois outra, depois outra. Você olha pra eles, meu. Esse moleque tem fisema. Mas você reconhece na cara uma criança com enfisema por causa desse narguilho. O Líbano é inacreditável. Nove horas da noite, qualquer restaurante que você entre, tudo esfumaçado. Você mal vê. Você foi, né? Pra onde foi? Eu fui pra Jordânia e era comum. Eu sentei pra almoçar e já colocou o narguilho aqui do meu lado. Eu falei, não. E uma garrafinha de água. Eu falei, não, 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 não quero não, quero não. Tipo, meio dia, fumar narguilho. Que isso, cara? Não, não. Aí éramos em cinco, eles botaram cinco narguilhos, um pra cada. Falei, nossa, sim. E aí o rapaz tava comigo e falou, não, aqui é todo restaurante, padaria, qualquer coisa. Sentou a narguilha e uma garrafinha de água pra você. Já disse, de bem-vindo. Falei, nossa, mano. Mas lá não tem o que se fazer. É comum, é cultural lá, né? Deve ser muito... Compensação, você conversa com os médicos lá. Aos 40 anos de idade já começa a ter enfisema todo mundo. É. É um dos lugares... Já tá com aquela coisa assim, já. É, com o maior problema de doenças pulmonares é o Líbano, Jordânia, aqueles países do Oriente Médio. E não existe uma campanha antes disso? Não. E a galera já aceitou que, mano, a gente é isso e já... A gente vai viver até os 39 e fé. É. Então não tem campanha, não tem essas preocupações com isso lá. Não tem. É, o que eu acho que devia ter uma campanha muito forte aqui no Brasil, que eu vi muita gente falando aí, principalmente o doutor agora aqui, é o que se pode, mano. Que eu acho que isso aí tá fudendo com todo mundo, mano. E o pessoal não tá percebendo. É, porque a gente não sabe o resultado disso ainda. É muito recente, né? Às vezes sai uma pessoa na mídia que fala, olha, passei mal, etc. Então tá começando a dar... Já tem gente muito nova sendo internada gravemente. Ah, então galera, vamos prestar atenção nesse bagulho aqui. Exatamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri